Ao vivenciar um fenômeno sobrenatural, somos confrontados com algo que desafia nossa compreensão racional e nos leva a explorar as fronteiras da realidade. Embora essas experiências possam ser assustadoras ou desconcertantes, elas também carregam lições valiosas que podem nos ajudar a crescer e expandir nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Uma das principais lições que podemos aprender ao vivenciar um fenômeno sobrenatural é a humildade diante do desconhecido. Essas experiências nos lembram que nem tudo pode ser explicado pela ciência ou pela lógica convencional. Elas nos convidam a reconhecer nossas limitações e estar abertos a possibilidades além do nosso entendimento atual. Essa humildade nos leva a questionar nossas certezas e a buscar conhecimento e sabedoria em áreas que talvez nunca tenhamos considerado antes. Outra lição importante é a importância da mente aberta e da flexibilidade de pensamento. Encontros com fenômenos sobrenaturais desafiam nossas crenças e nos forçam a reconsiderar nossas perspectivas. E eles nos lembram que o mundo é vasto e complexo e que a nossa visão limitada pode estar nos impedindo de ver a verdade mais ampla. Ao cultivar uma mente aberta podemos estar mais receptivos a novas ideias, experiências e formas de compreensão do mundo. Além disso, vivenciar um fenômeno sobrenatural pode nos levar a uma profunda reflexão sobre a nossa própria espiritualidade e o significado da vida. Essas experiências nos confrontam com a existência de algo além do mundo material e nos convidam a explorar o domínio do espiritual. Elas nos desafiam a buscar um propósito mais profundo e a desenvolver nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. Essa busca espiritual pode nos ajudar a encontrar significado e orientação em nossa jornada pessoal. Se você já vivenciou algum fenômeno, envie o seu relato para o endereço que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição para ajudar o canal a crescer cada vez mais e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Sombra no Apartamento 301 Olá meus amigos, olá Luciano. Esse relato se passou no ano de 2022. Eu consegui um apartamento em um conjunto habitacional através de um sorteio e tinha pouco menos de três meses que eu havia me mudado para lá. Eu tenho uma pequena gráfica que funciona na minha própria casa, então muitas das vezes eu trabalhava até altas horas da noite. Era uma sexta-feira. A noite estava tranquila. Minha mãe tinha ido para minha casa para passar o fim de semana conosco e então eu decidi pedir um lanche para nós duas, pois eu não tive tempo de ir para a cozinha preparar nada. Meus filhos já estavam dormindo e ela estava assistindo a um filme na TV. O lanche chegou, então eu que morava no quinto andar comecei a descer as escadas para buscá-lo. Eu passei pelo terceiro andar e não vi nada de anormal. Eu então cheguei até o térreo, peguei o lanche, subi as escadas novamente e ao chegar no terceiro andar eu notei que estava tudo muito escuro. Quando eu passei por lá, descendo as escadas, as lâmpadas estavam acesas e agora somente a lâmpada de emergência estava ligada. Ao chegar no vão da escada próximo ao apartamento 301, eu vi uma figura que parecia um homem de pelo menos dois metros de altura, só que para o meu espanto eu percebi que aquela imagem era só uma sombra. Ela era muito real e com muitos detalhes, mas era só uma sombra. Como eu estava sem os meus óculos quando eu passei por ele, eu ainda o cumprimentei, dei boa noite, acreditando ser algum morador que estivesse por ali. Luciano, mas para o meu espanto e completo terror, aquela sombra simplesmente começou a correr atrás de mim em escada acima e só parou quando chegamos no quinto andar. Meu corpo inteiro estava arrepiado e num misto de desespero e curiosidade, eu olhei as escadas e vi que aquela figura estranha estava descendo novamente. Eu entrei no meu apartamento muito assustada, ou melhor, desesperada de medo. Eu me tremia inteira dos pés à cabeça. Eu contei para minha mãe e ela mandou que eu orasse, pois aquilo poderia ser um encosto ou guardião de alguém que morava naquele apartamento. Depois de um tempo, eu descobri que lá moravam algumas pessoas meio barra pesadas, que tinham envolvimento com crimes e outras coisas mais. Hoje, eu já não moro mais naquele prédio. O clima lá era realmente bem pesado e eu tratei logo de procurar um lugar mais sossegado para viver. Muito obrigado pela atenção de todos. O menino índio Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Luizzi e esse relato se passou durante a minha infância. Eu sempre fui uma criança considerada estranha pelos meus amigos e pela minha família. Eu falava sozinha e acreditava que tinha muitos amigos imaginários, mas depois que eu cresci, no meu ponto de vista, eu acredito que o que eu via na verdade eram espíritos de pessoas que já se foram desse plano. Isso me trouxe alguns problemas com o tempo, porque eu não conseguia controlar muito bem essas coisas. Eu me lembro que sempre eu ia para a casa da minha avó materna e que sempre que eu estava lá, eu brincava com um menino muito simpático. Ele dizia se chamar Adriano. Eu, como era criança, pensava que ele era filho de algum vizinho. O meu estranhamento começou quando, numa tarde, a minha avó preparou alguns lanchinhos e levou até a varanda para que eu pudesse comer. Eu os ofereci a ele e ele me disse que não podia comer. Eu perguntei o porquê, pois estava tudo muito gostoso e fresquinho. Ele só fez que não com a cabeça e disse que estava tarde e que ele tinha que ir para casa. A noite, antes de dormir, eu me lembro de reclamar com a minha mãe dizendo que o Adriano não quis lanchar comigo e, em seguida, me deixou brincando sozinha e foi embora. Eu achei muito estranho quando a minha mãe me disse Filha, você brincou sozinha a tarde toda. Não tinha ninguém com você. Então eu logo falei Não, mãe. Eu brinquei com o Adriano a tarde toda, mas ele não quis comer nada que eu oferecia. A minha avó, que escutava tudo, me pediu para descrevê-lo. Aí eu disse como ele era e ela falou Pela descrição que você me deu, esse menino é o meu filho. Eu, sem entender direito, perguntei de que filho ela estava falando, pois, pelo que eu sabia, ela tinha apenas a minha mãe e mais dois tios e nenhum deles era uma criança. Então ela me contou que teve um outro filho, mas que ele acabou falecendo por conta da desnutrição. Ela me explicou em seguida que isso era muito comum naquela época, pois eles passavam por tempos difíceis. Luciano, com o passar do tempo, esse menino não veio mais brincar comigo e eu passei a vê-lo só de relance, se esgueirando por entre as árvores e atrás da casa, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Acredite, a última vez que eu o vi foi no dia em que minha avó passou mal e faleceu logo em seguida, vítima de um infarto fulminante. Eu acredito que ele não saía de perto da minha avó, pois ela se sentia culpada pelo fato dele ter falecido e ela não ter conseguido salvá-lo. Vá entender os planos de Deus. Eu acredito que ele sabe de todas as coisas. A menina no caixão Olá Luciano e todos os inscritos desse canal. Como eu já havia mencionado em um relato anterior, eu jamais poderia duvidar do mundo espiritual, pois desde criança eu passei por muitas experiências que eu não consigo explicar racionalmente. Eu considero o mundo espiritual multifacetado e muito rico em fenômenos que a ciência não tem como mensurar e nem sempre o lado espiritual se apresenta com formas fantasmagóricas ou disformes. O meu nome é Regina. Eu moro em Timon, no Maranhão, e tenho 52 anos. O que irei contar agora aconteceu quando eu tinha apenas 10. A filha da vizinha que morava ao lado da minha casa veio a falecer. Ela tinha pouco mais de 2 anos de idade. Era por volta das 11 horas da manhã quando eu fui até a casa onde estava ocorrendo o velório. Ela ficava ao lado da minha casa, como eu falei antes. Quando eu cheguei na frente da casa, eu me encostei em uma pilastra perto da porta de entrada. Naquele tempo, década de 80, os velórios ocorriam em casa mesmo. O caixão da criança estava na sala, com os pés voltados para a porta da rua. Era um caixão azul coberto de flores brancas. Sua mãe estava sentada do lado esquerdo do caixão em um tamburete e ela chorava copiosamente. Havia outras pessoas em volta do caixão também. Eu fiquei ali parada na porta enquanto fitava a menina deitada em seu caixão. Luciano, de repente, eu vi a menina se levantar, ficando sentada no caixão e começar a chorar, chamando pela mãe. Ela chorava tanto que eu conseguia ver as lágrimas descendo pelo seu rostinho. Em nenhum momento a criança olhou diretamente para mim. Eu acredito que ela não tenha se dado conta de que eu conseguia vê-la. Ela só chorava e ficava chamando a sua mãe. Eu fiquei sem entender nada, pois a mãe dela estava ao seu lado, também chorando muito. Então, depois de alguns minutos, a menina deitou no caixão novamente e voltou a ficar do mesmo jeito e com a mesma expressão que estava anteriormente. Eu fiquei cismada, querendo entender por que ninguém a tirou do caixão e eu fui chamar a minha mãe para pedir para ela ajudar aquela criança. Luciano, eu contei a minha mãe o que eu havia visto e perguntei por que ninguém havia tomado nenhuma providência. Eu insisti tanto para minha mãe ir ajudar aquela criança que ela foi até a sala verificar o que eu estava falando. Amigos, quando a minha mãe retornou, ela quase me deu uma surra, dizendo que eu estava brincando com uma coisa muito séria. Mas amigos, eu juro para vocês, eu vi aquela menina se sentar no caixão e chorar muito, chamando pela mãe. Como eu falei anteriormente, nem sempre o mundo espiritual se apresenta de forma fantasmagórica e eu a vi exatamente como ela era em vida. Obrigada, Luciano, por ler mais um dos meus relatos. Um grande abraço a você e a todos os inscritos. Puxaram o meu pé. Saudações, Luciano e inscritos. Meu nome é Adriana e eu sou de Barretos, São Paulo. Eu sou muito fã desse canal que eu conheci há cerca de seis meses. Ele é um dos meus favoritos no gênero e o que mais me faz acreditar na veracidade dos relatos aqui contados é que nós podemos interagir com as pessoas que os enviaram nos comentários. Eu acho isso muito importante e dá credibilidade aos fatos narrados. Eu sempre acreditei no sobrenatural. Sempre acreditei que o universo é vasto demais e que Deus não faria milhares de galáxias infinitas apenas para confinar a vida humana em um único plano, em um único mundo. Eu acredito sim em um mundo espiritual e em várias dimensões. Tudo é muito vasto e muito grande e nós ainda não entendemos nada sobre a vida e sobre os planos de Deus. Luciano, apesar de essa não ser a única coisa nesse estilo que aconteceu comigo, essa foi a mais marcante. Eu sempre vejo ou ouço algumas coisas estranhas, mas nunca havia passado disso. Até essa noite. Eu estava deitada na minha cama já fazia algum tempo. Ainda não estava dormindo, mas estava quase lá. Eu estava naquele estado de semiconsciência e então ouvi um barulho no meu quarto que acabou me despertando. Parecia ser de alguém respirando, o que era estranho, já que eu dormia sozinha. Eu acendi a luz do abajur que ficava ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém no quarto, apenas eu. Eu fiquei em silêncio, mas não consegui ouvir mais nada. Eu achei que estava imaginando coisas, então apaguei a luz e voltei a dormir. Pouco tempo depois, quando eu estava quase dormindo de novo, eu ouvi o barulho de alguma coisa caindo no chão do meu quarto. Com um susto, eu acendi a luz correndo e vi a minha mochila da escola caída no chão, aberta e com os meus livros e cadernos espalhados. O que eu estranhei é que a minha mochila já estava no chão, só que fechada. Eu achei que meu irmão tinha entrado no meu quarto para pegar alguma coisa dentro dela e quando foi embora simplesmente, jogou ela aberta no chão. Eu me levantei para ir brigar com ele, mas quando eu tentei abrir a porta, eu vi que ela estava trancada. Eu fiquei meio confusa com isso, mas estava tão cansada que resolvi que no dia seguinte eu pensaria melhor no que havia acontecido. De novo, eu voltei para a minha cama e voltei a tentar a dormir. Foi então que eu levei um baita susto. Novamente, quando eu estava quase dormindo, eu senti alguém agarrar os meus tornozelos. Eu soltei um grito e tentei acender o abajur de novo, só que ele estava fora do meu alcance e aquilo que havia me agarrado estava segurando bem forte, quase me machucando. Eu tentei dar um tapa onde eu achava que o meu agressor pudesse estar, mas não tinha nada lá. A minha mão só passou pelo ar e acertou a parede. O grito que eu soltei deve ter chamado a atenção da minha família, pois em questão de segundos o meu pai estava batendo na minha porta me perguntando o que estava acontecendo. Quando ele começou a bater na porta, o que estava me segurando me soltou e eu consegui acender o abajur. Para o meu espanto e alívio, eu estava sozinha no meu quarto. Eu abri a porta e, sem saber o que dizer para o meu pai, eu falei que eu tive um pesadelo e gritei assustada, mas que já estava tudo bem. Mesmo assim, ele entrou no meu quarto, olhou em volta e saiu depois de me dar um beijo de boa noite. Eu, claro, ainda estava muito assustada, mas não sabia o que falar para a minha família sem parecer que eu estava ficando doida, então eu fiz uma busca pelo meu quarto, que não é muito grande. Eu abri os armários, olhei embaixo da cama e embaixo da escrivaninha. Eu não achei nada de anormal. O que quer que fosse que tinha me agarrado, já não estava mais lá. Mas eu ainda estava muito assustada, então deixei a luz do abajur acesa e me deitei novamente. Nada mais aconteceu naquela noite, mas por algumas vezes, eu cheguei a ouvir novamente aquele som parecido com o som de uma respiração. Algumas vezes, eu ainda noto algumas coisas no meu quarto que não estão onde eu as deixo. Em uma outra ocasião, eu já cheguei a ver um vulto lá dentro quando passei em direção à sala, saindo do banheiro e a luz estava apagada. Mas foi só isso. Nada muito dramático chegou a acontecer de novo lá. E eu espero que nunca mais aconteça. Eu espero que nunca mais tenha gostado.